Uma história que reacende um debate doloroso no Canadá. No fim de maio, uma comunidade aborígene relatou que foram encontrados restos mortais de 215 crianças perto de um antigo internato na Colômbia Britânica, construído há mais de um século para integrar os indígenas à sociedade. Um especialista usou um georradar para a descoberta e provocou uma onda de indignação em todo o país. A poucos quilômetros de onde funcionava o internato, esta professora sugeriu aos alunos que escrevessem juntos um texto contando o que aconteceu nessas instituições. O grupo acabou gravando um cartão postal sonoro para compartilhar a história do Canadá com estudantes na França. Os avós dos meus filhos foram para aquela escola, assim como tios e tias. Então, para nós é importante, porque esses corpos encontrados são de pessoas de nossas próprias famílias. No total, estima-se que 150 mil crianças entraram no sistema de 100 instituições criadas no final do século XIX e gerenciadas pela igreja em nome do governo canadense. Muitos dos que frequentaram o espaço foram separados das famílias e forçados a adotar um nome europeu. Eles não tinham permissão para falar suas línguas ou praticar tradições, fazendo com que alguns em visitas a familiares em feriados cristãos não conseguissem se comunicar com os parentes. Com quase nenhum financiamento e mal equipadas, as escolas eram um terreno fértil para doenças como tuberculose, gripe e pneumonia. Os sobreviventes também falam de desnutrição e alimentos culturalmente inadequados, além de punição brutal, estupro, abuso e tortura. Essas crianças foram roubadas, separadas das famílias, torturadas e depois mortas. A Comissão da Verdade e Reconciliação do Canadá coletou depoimentos de indígenas que afirmam que a miséria, o alcoolismo, a violência doméstica e as altas taxas de suicídio que ainda assolam muitas comunidades são, em grande parte, legado do sistema de internato. Aponta ainda que houve um genocídio cultural, no qual pelo menos 4.100 crianças foram mortas, embora alerte que o número total de óbitos pode ultrapassar 6.000.